olá galera do youtube, eu sou o Gemma, espalhom chimeridinho e sejam bem vindos ao meu episódio de Honkai Impact lembrando Honkai Impact, e a gente veremos aqui a nova Silly que é a Hash of Rebirth que é a Hash do Renascimento, lembrando que ela vai chegar no servidor chinês o servidor chinês sempre está a um update na nossa frente então pra nós vai vir a Shigurikira agora depois dessa Silly mas quem for do Honkai Star Ray e também quiser ver como que é a Silly do Honkai fica a vontade também, vamos ver aqui estou aqui no canal do Ivan, ele pega da Mihoyo lá, sai da Mihoyo chinês lá vamos ver a evolução da Silly, até porque no Honkai Star Ray pode ser que alguns personagens evoluam também tem uma outra versão, então pode ser que a Silly do Honkai Star Ray dê uma evoluída também seria interessante, eu gostaria a Mark 7 com certeza vai evoluir e já foi confirmado que aquele mocinho vai evoluir lá, o Dan Heng vai evoluir lá já caramba, o que será que aconteceu, né? é que essa parte da história a gente não chegou ainda, né? isso aqui é o que aconteceu na China, atualmente dublagem chinês, né? infelizmente para quem não gosta é complicado, né? vamos ter que esperar a versão japonês depois eu não sou muito chegado vamos ver, olha como que está a mulher, olha como que está a mulher, olha como que está a mulher nossa, ela está diferente, né? what the fuck nossa, está muito diferente olha lá, a Mihui do Honkai Impact vou ter que falar Honkai Impact agora, eu falava só Honkai antigamente a Siri com a Bruna, sempre casalzinho peraí conceito, blá 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 infelizmente não vai dar para eu saber o que eles estão falando, né? não tem legenda, infelizmente deixa eu tentar pular aqui para a gameplay eles estão tentando explicar as coisas aqui sobre a Siri, coisas que eu queria saber tá, vamos ver aqui design de personagem olha lá ela aqui, nice nossa, foda que não mostra tudo, né? mostra mais gameplay para nome, Rui pelo amor de Deus olha lá os caras pensando ali caramba, o que nós vamos fazer com a Siri agora? outra imagem da Siri, deixa eu ver aqui mano, eu queria muito saber o que eles estão explicando imagine essa erva aqui a Siri fumou peraí, peraí peraí peraí, ela é que tipo não estou conseguindo ver, deve ser quantum, né? não é possível né? é, deve ser ela é sempre quantum, a Siri vai ganhar essa liga nossa, o cabelão dela eu adoro cabelo, mulheres com cabelo nossa, eu sou que nem o eu sou que nem o o Marco do Intoxi Anime, que ele adora cabelão também eu adoro cabelão também nossa, a Siri está muito princesinha cacete apesar que essa a Siri aqui, né? cacete peraí, peraí, peraí pronto eu não fiz mas é que essa Siri aí, é a Siri boa, né? não é a Siri, a Dark Siri, né? em teoria a não ser que elas se fundirem eu não estou ligado mas mas imagina, eles vão fazer versões diferentes para cada uma para a Siri bozinha essa daí depois a Siri ma tem um um veado também? what? esse veado também aparece um veado parecido aparece no Honkai Star Rail também como o Boss lá eu lembro do veado caramba ela está muito princesinha what the fuck princesa Honkai Pact, né? Honkai Princesa, olha lá o design dela aqui nossa, ela está muito princesinha, cara olha o cabelo, olha como que era o cabelo dela antigamente os caras falaram, não, bota o cabelo pá, aí botou o cabelo o cabelo está bem cabelo mesmo cacete vai muito longe mas espera aí será que ela se transforma durante a luta? pode ser também, né? mas caramba nossa, o design dela está muito melhorado nossa, Minhoi, está de parabéns está muito bonito pelo menos eu achei lindo, né? vai, Minhoi, mostra mais sua filha aí, vai olha a florzinha aqui você viu a florzinha? ela se mexe a florzinha fica se florescendo florescendo ou morrendo não sei sabe, desflorescendo ai sei lá olha, olha aqui olha o detalhe olha lá, a outra flor vai florescer aqui agora você vira? caramba cacete ai, Genshin, fica de olho, mano é, vai a galera do Genshin fala não, Honkai Pact não tem não tem tanta qualidade assim é, vai, vai, brinca que porra é essa aqui? que porra é essa aqui? vai, vai mostrar mais aqui peraí caramba lá peraí, 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 peraí peraí, peraí, peraí pronto pode me mostrar, Minhoi vai, peraí nossa, tá rápida, mulher que 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 porra que tá ali? tem alguém aqui ó, será que só tem um olha vocês viram? tem um tem um estando ali estando estando cá ué, ela entra na flor peraí, 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 peraí ah, ela se transforma viu falei pra vocês ela tá com o cabelo curto ela entra na flor daí ela vira diferente e e aparece o veado 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 cacete ai vou chamar de servo né melhor é tem mais alguma coisa, Minhoi? deixa aqui mostra pra mim meus queridos olha ai só apareceu uma Meia Lu ali olha uns Eia Lu quase mano, que loucura eu ouvi falar que ela vai ser suporte tá gente Vai ser suporte para personagens físicos Não sei se é verdade Eu preciso ver depois Mano, o que que essa mulher Mano, essa mulher faz tudo Ela suporta isso aí, suporta e faz tudo isso Eu não tô entendendo Mano, que cacete Que que tá acontecendo no jogo Que caramba tá acontecendo Será que os suportes agora vão ser Vamos dar suporte matando os inimigos Ó a Cili normal Ela evoluiu, tá, beleza Evoluiu bastante, inclusive, hein Puta mulherão que se tornou, adoro Que que você vai fazer agora? Ué Ah, é ultimate? Nossa, meu nome não acaba aí Tem muita coisa essa personagem What the fuck, calma Meu Deus, nossa, a Mihui é padrão de qualidade mesmo Nossa, eu tô muito surpreso, Jesus Nossa, ainda bem que eu não tenho Abkan, gente Se não vocês viriam ver eu com cara de cu Não, com cara de cu não Cara de surpresa o tempo todo Meu Deus do céu, que que é isso? Eu queria muito saber o que eles estão falando Daí acabou aqui Nossa, gente, eu confesso Nossa, eu tô muito surpreso Ela faz muita coisa Tem muito efeito Tá muito bem feita A personagem tá linda O design tá lindo Meu Deus do céu Gente do Hongkai Star Rail Se tiver gente assistindo Pelo amor de Deus Caçamba, meu Deus Eu tô realmente surpreso Vocês sabem, né Eu sou sincero Eu tô falando errado Quem tá falando pra Silvia Será que é a Dark Silvia? Imagina, vai ter uma Dark Silvia também Uma versão da Dark Silvia também Vai ter das duas Silvia Eu não sei se elas se fundiram Cara, eu não sei o que tá acontecendo No servidor chinês Caramba Eu vou ver se eu acho mais alguma informação Gente, para colocar mais informação Nesse vídeo Mas se não tiver Eu paro o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se quiser gostar, não se inscrevam aqui No meu canal Deem like Para me ajudar aquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Fala pra vocês E eu com certeza Vou pegar essa Silvia Quer dizer, eu preciso pegar E ver qual as habilidades dela Mas no Honkai Diferente do Genshin Os personagens sempre são bons Os personagens que lança No Genshin Tem personagem que lança Que é pior que o personagem antigo Daí é meio É meio diferente Desculpa, gente Eu tô muito surpreso Ela tá muito interessante Enfim, vamos para o vídeo por aqui Tchau, tchau, tchau Obrigado, tchau, tchau Ativa o sininho aí Obrigado, tchau, tchau Galera, rapidinho Só para complementar o vídeo Vai vir também o artbook Do Honkai Patch 3 Também na nova versão Nessa nova versão da China E vocês vão poder receber o artbook Eu infelizmente não vou poder pegar o artbook Porque eu jogo no servidor Se a daí não entrega para o Brasil Por isso que eu falo para vocês Joga no servidor global Porque daí vocês não podem participar das coisas Ai, Mihoye Ah, Mihoye, me manda para mim Mihoye Eu faço o conteúdo do Honkai faz milênios Me manda o artbook Daí enfim Vai ter esses itenzinhos Mas a gente pode dar uma olhada depois Enfim É evento de coleção aqui Daí vocês vão poder pegar uma dessas armas aqui e tal Mas é basicamente isso A gente vai ver depois A gente vê depois, não se preocupem É isso Quem joga no global vai poder pegar o artbook Daí a Mihoye vai trazer até vocês No Brasil Em teoria Infelizmente eu provavelmente não vou poder pegar Mas é isso aí Obrigadão por falar para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau